Bom, para remontar-me a essa época, eu diria, em primeiro lugar, que eu não fiz a trilha, exatamente. Nós fizemos uma trilha. E, desde o início, eu tinha esse propósito de não fazer pessoalmente uma trilha. Eu achei, desde o início, que não deveria haver uma intromissão, assim, muito personalizada, de um dos parâmetros do filme, no caso, a música, a trilha. Eu acho que qualquer uma coisa desse tipo iria ser em prejuízo do total. Isso a partir do seguinte, quer dizer, que nós não participamos da origem do filme. Então, naquela hora, seria realmente ir com algo de fora para dentro, quer dizer, uma imposição que seria contrário, de fato, ao que o filme, o que se pretendia com o filme. Nós olhamos o filme e vimos, assim, várias questões se levam tal. O primeiro delas é que, por exemplo, todos os participantes, atores do filme, etc., eram pessoas, realmente, que não tinham, vamos dizer, não eram acadêmicos versados em Homero. Dava para verificar esta questão, ao mesmo tempo, isto era uma certa graça do filme, que acontecesse a aquela Grécia transmigrada para umas almas tão, uns corpos tão distantes quanto aqueles do interior paulistano. Então, ficou uma Grécia muito estranha, antes de mais nada. Então, que música se adaptaria bem àquilo? Não resta, quer dizer, quanto às imagens, as imagens não eram imagens muito concretas, quer dizer, realmente, não, o que a gente tem que filmar é isto, a gente filma isto. As imagens não impediram nada, não sobrecarregaram o resultado. Tudo isso junto daria um álbum que seria completamente diferente de um filme pensado como uma retomada da Odisseia, etc. Até já foram alguns feitos e realmente péssimos, péssimos. Gosto mais desse do que dos outros que foram feitos. Até tem um com o Kirk Douglas, etc., do Camerinho, não me lembro o nome dele. É bem ruinzinho mesmo, bem ruinzinho. Eu prefiro o nosso. Então, pensei, no final de tudo, o ideal seria, essa ideia que veio no final, que você transmitiu lá, foi essa ideia de fazer com que eles compusessem os próprios materiais, assim como eles fizeram as interpretações e falaram daquela maneira, eles fizessem materiais à sua, não digo maneira, mas possibilidade, pelo menos. Com essas ideias nós fomos para lá. E, em conversa com eles, eles realizaram esses materiais, com os meios que eles tinham. A gente não podia nem dizer com tais instrumentos, com tais outros, não. A gente tinha lá um Belos que estava ali à vontade, usou-se o Belos, mas poderia ser feito com outros. Foi com o que existiu lá. Uma gaita de boca, por exemplo. Mais distante de Homero, não posso imaginar. Mais perto do Blues, mais perto de uma esquina de São Paulo, mas nunca da Grécia. No entanto, ela está lá presente e você mesmo pegou esse momento, que é interessante. E todas as voces masculinas vão tentar fazer muito a dúvida. A gente tentou fazer um material que também não se parecesse com aquela música que eles convivem todo dia. Que eu nem sei qual é, mas que, em vista da música que se convive, por exemplo, na capital de São Paulo, é péssima, é o telô. Então eu imaginei que o telô naquela tela do Homero não ia dar muito certo. Seria um descabido absoluto. Então a gente tentou fazer estruturas que não se impregnassem de certas cotidianidades deles mesmos, mas que eles fossem realmente os atores e os inventores, no fundo, daqueles materiais. Aí realizamos, em duas sessões, uma coleta de materiais. A gente sugeria coisas e eles davam de volta, um feedback entre sugestões e realizações. A gente cortando aqui, amparando ali, amparando ali, etc. E com isso conseguindo esse material. Com esse material nós voltamos para cá. E como nós éramos uma equipe, e para um trabalho que tem seis, sete horas de duração, ia ser muito exaustivo para um só fazer, nesta situação, se tivesse tomado desde o começo, não, seria uma empreitada que você teria que se preparar para ela, mas aqui, de repente, não. Então nós fizemos uma equipe, uma espécie de colegiado, de compositores. E com essas diretrizes básicas, que seriam os temas homéricos, os temas penelóticos, os temas, as várias nuances de amor, de ira, de ódio, de paixões, etc. Com tudo isso aí. E todos os materiais muito próximos um do outro, quer dizer, com uma unidade muito grande entre eles. E, ao mesmo tempo, sem te levar a nenhuma, nada que fosse exterior. E o que, mesmo para a gente, aquilo é novidade. Bom, acho que, para mim, a primeira coisa que foi muito interessante, muito legal de participar, e de ver acontecer, foi a disponibilidade do pessoal. Uma abertura à experiência com o som e uma vontade de realizar alguma coisa, que, se eles tivessem, talvez, um treinamento do jeito que é feito, o treinamento tradicional de música, eles não teriam esse pendor tão natural a experimentar o som que a gente depois pôde manipular. A gente está registrando muito mais, talvez, a contribuição deles do que se eles estivessem tentando se adequar a um conceito que eles conhecessem, que eles tivessem referência, que eles pudessem imitar. Então, é como se a gente tivesse esse material bruto, cênico e sonoro, e essa é a participação mais autêntica deles. E, depois, isso vai virar um novo material na hora que a gente manipula com a montagem e com a trilha. É, porque, ao mesmo tempo, a filmagem não é tradicional, né? Então, acho que a ideia de ter feito, usando materiais deles e transformando, não fazer uma trilha tradicional, tem tudo a ver com filme, né? Na verdade. Porque está filmado no Brasil e é o pessoal da comunidade falando aquele texto de uma maneira antiga. Aquilo tem um ar contemporâneo, eu acho. Foi muito bom o trabalho com a comunidade de lá, eu achei interessante a convivência, eles mostrarem as coisas que eles estão fazendo, né? A gente teve que lidar um pouco com a timidez. Ao mesmo tempo tinha gente muito que já fazia tudo, que vinha do teatro, tinha um pessoal muito tímido e a ideia era usar o material deles, né? Na verdade, acho que 95% da trilha, acho que 98% veio deles, o material que eles produziram ali, os sons, os ruídos, as vozes, né? É interessante porque, apesar de ser cada coisa de um lugar completamente diferente, né? E a gente acabou fazendo isso na trilha também, usando os mesmos materiais, né? Então isso deu uma unidade. Essa, como é que pode ser? Foi um calidoscópio, né? Várias pecinhas, de repente, foi juntando e eu acho que deu uma unidade. O que eu achei muito interessante foi que essa proposta dava uma unidade para o filme, claro, porque o material era o mesmo e a gente estava trabalhando ele. Ao mesmo tempo tinha uma unidade muito grande com as próprias imagens, com o próprio filme, não parecia uma intrusão de fora. Então, nesse sentido, achei que a proposta foi excelente. E, ao mesmo tempo, foi interessante, como você colocou, que cada um colocou no seu bloco, ordenou esse material e propôs uma trilha de uma maneira particular. E, ao mesmo tempo, o resultado final, ainda que tenha muita unidade, ele ainda é muito rico, porque cada bloco trabalhou de uma forma esse material. Então, eu acho que isso faz com que ele renove o interesse de quem assiste a cada bloco. Cada bloco está trazendo coisas diferentes ao mesmo tempo com o mesmo material. Eu não acredito que isso não é uma obra de uma, mas uma obra também, vamos dizer, de uma equipe, de um ateliê de composição, se a gente poderia chamar isso tal como acontecia nos ateliê de pintura da Renascença, em que você vê, por exemplo, um quadro do Veróquio, mas um anjo ali é do Da Vinci, e é perfeito aquele anjo. Quer dizer, o Veróquio não teria feito aquele anjo, mas o quadro é um quadro de um ateliê. É isso, mais ou menos, acho que aconteceu com o nosso trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.